Achei que eram alguns dos jogadores ali. Eles vieram primeiro pelo corredor, né? É, deixa eu ver. Eles vão entrar agora aí, ó. É, 35. Eles já entraram, eles já entraram. Eles já deram um papo aí, que já tá correndo. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali correndo. E esse de frente? Ixi. Aí, só tem uma arma pro outro. Só passaram pro outro, ó. Tava atrás, realmente, dele, viu? Aí, ele levantou, ó. Viu o rosto dele? É um pobre, né? Um pobre.